ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Crime encomendado, pai e filho são assassinados nesse fim de semana na zona norte da capital. No compadre mais um túnel é encontrado, o quinto só este ano. Em Parintins, trio de assaltantes invade drogaria, faz clientes reféns e leva mais de 2 mil reais. IPTU, suspensão de cobrança de imposto, causa confusão entre os manauenses. DRE julga processo de propaganda eleitoral irregular contra Eduardo Braga. E ainda na Ponta Negra, milhares de manifestantes protestam neste domingo contra a corrupção e o governo federal. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nesse fim de semana, pai e filho foram assassinados no Monte Pascoal, zona norte da capital. Um outro filho também ficou ferido. Foi durante um assalto encomendado por um membro da própria família. As vítimas são Edson de Castro Souza, de 44 anos, o filho dele, Eulesson Valle de Souza, e o irmão William Costa. Todos trabalhavam na feira do produtor na Zona Leste. Eles voltavam para casa quando tudo aconteceu. Edson, o filho Eulesson e o irmão William chegaram aqui por volta das seis e meia da tarde. Eles estacionaram o carro bem aqui, mas um outro veículo já os aguardava ali próximo àquela esquina. Foi então que um assaltante abordou os três e empurrou seu Edson até a porta dessa garagem. O filho ficou assustado e então bateu na porta para ver se alguém chamava. Ninguém respondeu. Foi então que Eulesson decidiu empurrar o bandido até essa rua. Mas um outro assaltante que já estava por ali chegou e atirou nas costas dos dois, que morreram na hora. Pai e filho foram atingidos nas costas. Edson com dois tiros e Eulesson com três tiros. William também foi baleado com um disparo, mas foi levado ao hospital e pronto-socorro o João Lúcio e passa bem. A filha de Edson conta que já tentaram assaltar o feirante no passado. Vou em uma covardia porque já era a segunda vez que vieram para assaltar papai. Só que a primeira vez foi aí na avenida passarinho. Depois do crime, os policiais conseguiram localizar os suspeitos. Três deles estavam em um carro. Houve perseguição até que o veículo dos bandidos caiu em um ingarapé. Dois foram presos e um conseguiu fugir. A polícia identificou um primo da família como mandante do crime. Diego do Vale foi preso na casa onde morava, na Zona Norte. Segundo a PM, Diego confessou que planejou o crime porque o tio possuía uma dívida de 400 reais com ele. O jovem disse aos outros bandidos que o trio estaria transportando uma quantia de 5 mil reais. Durante o velório do pai e filho, os irmãos da vítima falaram que Diego já morou na casa do tio por alguns anos. Eles contaram como a polícia conseguiu chegar até Diego. Mas como a polícia perseguiu e abordou os ladrões, aí foi quando pegaram os telefones e foram bater. E aí o policial disse que tinha alguém da família envolvido. Diego e os outros dois suspeitos foram indiciados por latrocínio e encaminhados à cadeia pública da capital. Mais um túnel foi descoberto no complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Esse já foi o quinto túnel encontrado pela Secretaria de Administração Penitenciária somente este ano em presídios aqui da capital. O de ontem foi encontrado na cela 4 do pavilha 1 do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. Para isso nós vamos conversar com o secretário da CEAP, Pedro Florencio. Como você repetiu agora, é o quinto túnel. E a grande vantagem é que nós temos tido capacidade de sermos proativos, de identificar essas ações e antecipar-nos para evitar efetivamente uma fuga em massa, que com certeza traria prejuízo muito grande a toda a sociedade. E esse túnel de ontem à noite, já foram identificados ali os presos que convivem ali, são de alta periculosidade, quem são eles? Bem, por nome eu não saberia te dizer. Ali no Compage, todos são presos condenados, logo com a periculosidade comprovada e sentenciados. Moravam 26 presos na cela, eles todos já estão no isolamento, preventivo de 10 dias, e vão ser levados ao DIP, porque nós não vamos permitir a impunidade. Eles vão ser indiciados por mais um crime, por dano ao patrimônio público, um crime simples, mas de qualquer maneira vai trazer prejuízo na progressão de pena deles. Muito obrigado ao secretário Pedro Florencio. É que nem ele comentou, todos os presos que estavam ali na cela 4 serão encaminhados aí à delegacia para prestarem esclarecimentos. Eu volto com você ao estúdio. E na noite do domingo, três pessoas assaltaram uma drogaria na zona leste de Parintins. O assalto foi nesta rua, no bairro Itaú Naum. O trio chegou em uma moto pilotada por uma mulher. Dois desceram armados com armas caseiras, renderam os funcionários e fizeram os clientes reféns. As imagens do circuito de segurança mostram toda a ação dos bandidos. Na madrugada de hoje, a polícia prendeu Atila Queiroz, 19 anos, natural de Uberlândia, e a menor de 16 anos que dirigia a motocicleta. O terceiro participante do assalto, Rui Mar dos Santos, 18 anos, foi preso por volta das 11 horas da manhã. Ontem à noite mesmo, todos já tinham sido identificados por conta das filmagens, parentes deles identificaram o Rui Mar, que o Rui Mar inclusive foi pego agora pela manhã, tinha retornado para a casa dele. Quando o nosso pessoal fez o cerco, ele ainda tentou fugir ali por trás da farmácia popular, mas felizmente conseguimos ter isso na captura do mesmo. Uma escopeta de calibre 20 e uma pistola de fabricação caseiras, usadas no assalto, também foram prendidas pela PM. A polícia já sabe o nome da pessoa que fabrica armas caseiras e fornece para os assaltantes aqui na cidade. Ele deverá ser preso nas próximas horas. Segundo a proprietária da drogaria, o prejuízo é superior a R$ 2 mil. E uma quadrilha foi presa depois de assaltar uma empresária na Zona Norte, aqui da capital. Segundo a polícia, um funcionário da vítima repassou as informações aos bandidos. A quadrilha foi presa em flagrante na Zona Norte de Manaus. Eles se preparavam para assaltar uma empresária pela quarta vez. O valor seria de R$ 30 mil, dinheiro que ela teria conseguido depois de vender bebidas em uma festa no fim de semana. Foi o funcionário dela, Joel Brasil da Silva, de 19 anos, que passou as informações para os suspeitos realizarem o assalto. Passa por sobrinho da empresária, mas na verdade é um funcionário que trabalha com ela desde 2011. Quantas vezes ela foi assaltada? Já seria a quarta vez que ocorreria o roubo, né? E ela estava até desconfiando realmente que teria algum funcionário que pudesse dar essas informações. Foi o que foi caracterizado, concretizado hoje na Delegacia de Roubos e Foros. Entre os suspeitos, uma adolescente de 17 anos. Os homens foram autuados por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores e vão para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já a jovem foi levada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Outro caso apresentado na Delegacia Geral foi o da mototaxista Odite Cristina dos Santos, de 35 anos, mais conhecida como Cris. Ela é suspeita de ter assassinado com um tiro a garota de programa Edjane Barbosa Batista, de 25 anos, no centro de Manaus. Ela foi presa na última quinta-feira no ponto onde trabalhava próximo à Praça da Matriz. A suspeita alegou que teria cometido crime por causa de uma desavença que tinha com a vítima. Então as duas já tinham se jurado de morte desde aquela época. A Odite, que é o nome da Cris, né? Na verdade. Ela fazia mototaxi ali na rua Visconde Mauá. E no dia dos fatos, a vítima foi até o local, elas se juraram de morte. E a Cris, então, foi pegar um revólver na feira da Panaí e voltou até o local e deu cinco disparos na vítima, dos quais dois atingiram a região do tórax. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a arma utilizada no crime teria sido alugada de um homem identificado como Perninha pelo valor de 300 reais. Odite responderá por homicídio qualificado. Mais um reajuste. O valor da cesta básica continua subindo, só que agora a banana e a farinha comuns na mesa do Amazonense são os itens mais caros. A pesquisa agora demora um pouco mais. Fazer as compras no supermercado exige mais que comparação de preços. É preciso abrir mão mesmo. Antes eu ia na prateleira, ia olhando e colocando no carrinho. Hoje não, você vê o que está faltando na prateleira de mais necessário e leva para casa. É, a cada mês os preços disparam nas prateleiras. Alguns itens estão bem mais caros. Em fevereiro, o consumidor precisou pagar um pouco mais para levar itens básicos para casa. A cesta básica de Manaus agora é a terceira mais cara entre as cidades pesquisadas. O levantamento é feito em 27 capitais. A banana e a farinha tiveram a maior alta. Os preços podem passar dos 15 reais. A justificativa tem relação com as dificuldades para produzir. Nós estamos sabendo que houve sequias dos rios, incêndios florestais, tudo por conta da ausência da chuva. Isso com certeza tem um impacto na produção desse produto. No geral, o preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, subiu 7,92% em relação ao mês de janeiro. E tem custado R$ 321,29. A tendência é que os altos preços se mantenham até maio. Em instantes, manifestação contra a corrupção reúne multidão na Ponta Negra e ainda pagamento do IPTU segue suspenso. Tem deixado muita gente confusa aqui na capital. Já, já. Tchau, tchau.